Fala galera da Joinville Games, aqui é quem fala hoje, eu estou aqui para trazer para vocês o gameplay de 5 minutos do Resident Evil 4 Remake, é isso aí, vai sair, e agora a gente teve aí um gameplay bem compridinho, 5 minutinhos aí para a gente ver como está de fato, e já dá para perceber que ele vai estar muito mais voltado para o terror do que o próprio Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 original, Resident Evil 4 original é um dos melhores jogos já feitos com certeza, cutuado para caramba, jogaço, mas ele foi também o jogo que deu aquele estopim para transformar o Resident Evil em um jogo mais de ação, o 4 ainda tem bastante coisa de survival horror e tal, mas depois o 5 já é um jogo muito mais de ação, você dá soco numa pedra, é muito maluquice completa, e o 6 não preciso nem falar, tem explosão a cada 2 minutos de gameplay com o avião explodindo, você pula de prédio, você dá soco, tem um personagem que só dá soco, não sei, é uma loucura completa, mas depois agora a gente teve meio que um reset aí na franquia, e está tentando voltar mais para suas origens aí de survival horror, e o 4 parece que está indo nessa, o remake do 4 parece que está indo nessa pegada também, o jogo está aí sendo feito na engine do Resident Evil 2, do Resident Evil 3 Remake, foram dois jogos bem legais, e você pode ver aí nesse início de gameplay que está bem nessa pegada, os corredores um pouco mais fechados, do que a gente pode lembrar aí dos jogos do Resident Evil 4, a câmera está um pouco mais perto, um pouco mais longe, perdão, das costas do Leon, mas o campo de visão não está tão aberto, então dá um sentimento muito mais claustrofóbico do que o próprio Resident Evil 4, então, está um negócio diferente aí, dá para perceber, e sim, isso não é ruim, tá, isso é legal, porque é para isso que um remake é para vir, não é só para refazer o jogo como ele era, né, ainda lendo mais o Resident Evil 4, ainda é um jogo muito atual, você pode pegar aí para jogar agora a versão do Play 2, que ainda é um jogo da hora para caramba de jogar, bem divertido, os controles que não, óbvio que hoje em dia está muito melhor os controles dos games, mas os controles não são ruins para os dias de hoje, então o jogo ainda é muito atual, mas essa versão acho que vai ser bem legal eles darem uma pegada diferente, mas depois, conforme a gameplay vai avançando aí, vocês vão ver, que ele também dá aquela, né, aquela pincelada em mostrar para a gente que, ó, é Resident Evil 4 sim, tem muitas coisas que são, que estavam presentes no original ali, ele dá umas referências bem boas, e também já mostra isso de que uma coisa muito característica do Resident Evil 4, era, né, aquelas áreas um pouco mais abertas, que tinha muito zumbi, é, vindo na sua direção, vindo pela frente, por trás, pelo lado, vários caminhos para você passar ali e resolver o conflito que estava tendo naquela, naquele ambiente, e parece que vai ter isso também, isso vai continuar no Resident Evil 4, que é uma mecânica um pouco diferente do que a gente está acostumada nos Resident Evil, é, os Resident Evil originais, né, galera, então, estou com muita esperança, cara, o Resident Evil 2, o remake que eu joguei, e é fantástico, cara, é muito bom mesmo, então eu acho que no 4, né, que é o Resident Evil, mais cultuado aí, a galera não vai fazer com descaso, não vai fazer com pressa, vai fazer o jogo bem feitinho ali, pra gente ter, realmente, uma experiência sensacional, eu estou empolgadíssimo, essa gameplay me deixou, realmente, bem empolgado sobre o remake do Resident Evil 4, pessoal, então, cara, é isso aí, é ver e, é, entender muito aí, mas tá aí, é, a gente ainda, né, tem que ver aí como é que vai vir, se eles vão fazer mais gameplay que vai ter, mas eu estou muito empolgado para jogar e para, né, morrer com a cabeça cortada para o cara da, da Serra Elétrica lá, do Resident Evil 4 original, ah, e uma coisa que a gente não viu é, como será que vai ser a voz do cara que fala, welcome, o vendedor de armas e itens do Resident Evil 4 de ano original, será que vai ter esse cara? Eu acho que sim, e quero saber como é que vai ser a voz dele, porque é uma das partes mais icônicas do Resident Evil 4 original, né, mas então é isso aí, agora quero saber de vocês, você gostou dessa gameplay, você está empolgado pelo Resident Evil 4 remake, deixe aí nos comentários a sua opinião e também se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, se dá alguma informação que já foi revelada, tá? Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Come back anytime!